Aí, beleza, vamos. Agora a gente vai jogar. Tá no time, Apuca? Tô. Ah, a gente vai jogar agora. É sério? Aprendeu? Ah, a gente vai. Dificuldade. Semipro. Não, semipro é muito fácil. Não, 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 não. O mais difícil. É. O mais difícil, pô. Sério, qual é o dia? Eu vou pôr a lendário. Profissional ou internacional? Internacional, internacional, não. E lendário. Não, lendário não. Não, lendário sim. Lendário sim. Não, lendário sim. Não, lendário simula profissionais. Ah, e é problema de vocês, eu vou de lendário. É, eu sei do meu futebol, eu sei do meu, eu vou de lendário também. Ah, e se vocês não sou, é problema de vocês. Pô, nós demorou uma hora e dez pra achar o lobby pra jogar contra o lendário e tomar. Ó, olha como ele vem, o garotinho. Olha como o garotinho vem, daí ele consegue cair. Ó, olha como que eu venho também, ó. Olha que golaço, Kulam. É, Lí. É profissional, galera, relaxa. Ih, ó, time feminino. Tinha menino no gol, mas... Ah, então agora a gente ganha. Vem, Nidinho. Eu sou o roxo aqui, ó. Aqui, ah, beleza. Que isso, rapaziada. Beleza. Eu tô marcando o meio aqui, cuidado, Fazio. Não vem pra... Tem o amarelo aí. Boa, boa, põe. Põe, põe em mim aqui, Bet. Ah, fica tranquilo. Ai, Bet, aqui embaixo, aqui, abri. Tem eu, hein? Tem eu aqui, você. Boa, boa. Ó o Felipe Bet no meio. Boa, boa. Põe na área, põe na área. Põe na área, de louco. Beleza. Vai, o treino tava mexendo aqui, pô. Tô sem pique, é ótimo, né? Boa, Daniel. Boa, boa, Daniel. Jogou muito, Daniel. Boa. Em cima dele. Aqui, aqui, Daniel. Ó. Boa. Vai abrindo, vai abrindo, que eu vou meter. Vai abrindo, que eu vou meter, Bet. Toca a bola, Daniel. Foi mal. Putz, o cara chegou. Mal, mal. Solta o teu jogo, fica tranquilo. Tá. Eu tô me soltando, calma. Relaxa, relaxa. Tô brincando. Não, sim, sim. Não sei, sim. Solta essa bola, é mesmo. Bora, bora, bora. Mano, bora, bora. Passou, passou. Foi bonito. Agora jogou. Aí jogou. Tem na área, tamo fechando. É pra fazer. Calma. Tem, foi em você, ó. Vem com o azul. Vem. Boa, boa. Beleza. Não, ó, isso. O juiz tá roubando. Meu Deus, vamos voltar, time. Amigo, a gente não tem... Olha lá, pera, o Felipe Luiz aí, ó. Boa, boa. Ajeita pra mim. Macia pra mim, macia pra mim. A Zaga tá achando que você é um atacante ali, não tô entendendo. Vai, Favi, confia. Boa, boa. Beleza. Boa. Vou armar aí. Beleza. Armar, boa, boa. Eu não vou, eu não vou, blindinho. Vai você, vai você. Tá, tá, já cheguei. Fechei, ó. Boa, boa. Calma, eu tô na marcação. Aperta, aperta. Morde, 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 morde. Ô, goleiro. Goleiro, pelo amor de Deus. Ô, goleiro. Meu Deus, que isso? O que é isso, goleiro? Ele entra no gol, aí é fogo. Caralho, não tá mexendo o meu controle, pô. Tamo jogando contra o... Não, mano. O goleiro é uma estátua. Vem, dois. Vem, vem. Só deixa bater. Linda. Cara, eu vou para área, eu vou para área. Ai, faltou... Esse nosso lateral é feliz. Tá subindo muito. Tá subindo muito, viu? Tá subindo muito, viu? Brincadeira, pô. Ô, goleiro. Você tá andando que nem jacaré aí, goleiro. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá pra trollar, velho. Se a gente não quiser. O goleiro tá com controle quebrado, o goleiro. Caralho. Não consegue chutar. Ah, e agora? Me... Ah, ele tá trollando. Não é possível. Aí é duro. Aperta no... Vai no teclado, primo. Vai no teclado. Tem que dar senha, né, velho? Eu vou falar... Time. Não dá para entrar todo mundo assim, não. É isso que eu ia falar. Eu ia falar, velho. Sem querer taxar. Puta que pariu. Nós estamos há uma hora, velho. Os caras entram. Os caras trollando. Vamos, vamos. Aperta, aperta. Morde, morde, morde. Boa! Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Deixa aqui. Nossa, meu Deus do céu. Vai embora. É sua. Calma, vem em cima, tu. Vem em cima, tu. Ô, juiz. Foi fácil. Que fácil, hein? Que fácil. Beleza. Já toquei a pouca. Toquei e passei. BT, tô passando aqui na direita. Tem lá em cima. Boa! Ó, ó, ó. Aperta aquela P. Aperta, aperta. Ó aí, ó. Tô falando. Vê, garotinho. Tá, tá aí. Devolvi. Ó, põe. Põe. Boa. Ó lá, passou lá em cima. Passa. Ah! Valeu, valeu. A bola não entendeu a jogada. Beleza. Mais. Boa, boa. Calmou, calmou. Só soltou. Solta a BT. Oi. Ah, era um doce. Moleque, meu jogo pra ser Zidane parece um basílio, velho. Tá. Boa, mano. Que beleza, meu latera. Olha o Apoco. O Apoco entregou. O Apoco. Ah, não, Apocão. O Apoco entregou. Meu Deus. Ó, ó, ó. Aqui é o seguinte. Ou ganha todo mundo, ou pede todo mundo. Apoco. Tá. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Levanta, levanta, Apoco. Não fica triste, não. Bora, bora. Você vai recuperar, Apoco. Bora, bora. Bora, bora. Batei, lateral. Que beleza. Tem na área. É só colocar, garotinho. Vamos, Fabi. Boa, boa. Se a Apoco errou, nós erramos também. Boa, boa, BT. Não, vai hoje o cara pra área, velho. Vai. Vai ficar ruim. Muita gente na área. Muita gente. Vem, BT. E agora? Beleza, tamo na área. Cruzou. É meu, é meu, é meu, é meu. Puta merda, meu. Na trave. Não manda isso, velho. Garotinho tá demais. Calma, calma, calma. Aqui no primeiro pau. Aí, meu goleiro. Boa, sobrou pra mim. Calma, calma. Calma, recompõe o time. Recompõe. Eu tô vendo pra trás pra recompôr. Vou tocar aqui. Isso, recompõe o time. Tá muita gente na frente, pô. Pus, pus, BT. Pus, BT. Esse é o BT. Esse é o BT. É gol. É gol, BT. Toma, BT. Toma, BT. Comemora. Que golaço. Que passe. Vamos. Boa, boa. Que passe, meu Deus. A primeira oportunidade de Lindebruca, né? Eu só preciso de uma pra Brocali, tio. Ô, tio. Vamos pro segundo tempo na Gude, hein. Vestiário agora empatando. Vamos, vamos. A gente abraçou a Boca, viu? Abraçamos a Boca. Olha, mas não pode também, né? Mas não pode de novo. Valeu, Daniel. Cara, eu acho que eu vou chegar na área, hein, Vindy. É sua. Que passe. Ah, era pro de vermelho. Tá bom, tá bom. Faz a defesa do goleiro. Ô, Lidinho. O Lidinho tá fazendo bem a meia aí. Eu faço. Eu sei jogar. Eu tô gostando. Eu tô gostando, sim. Apocão, levanta a cabeça, Apocão. Não, não. Eu tô bem. Não abala, não. Boa, boa. Ô, Lidinho. Oração, oração aí. Pô, atraso no jogo. Vamos. Ó, Senhor Deus. Segundo tempo. Vamos, pai. Abençoa, pai. Vamos. Abençoa esse grupo, pai. Nós somos um grupo forte, pai. Nós vamos ganhar, pai. Bora! Lidinho maior que o Modric. A torcida já tá falando aqui. Aí, ó. Putz, jogar lá do outro lado eu acho muito pra caramba. Nossa, a gente tá faltando pra gente sabe o quê, velho? Cabeça de área, velho. Sabe quem é, né? Não sei, não. Cabeça de área. Ah, entendi. Eu tô falando que eu tenho... Ah, é que os... Boa visão, velho. O cabelo de área vai chegar. Calma. Calma. Olha, ó. Pressão. Ó, vem comigo. Vem. Foi. Eu tô na área. Beleza. Tem de novo se quiser. Boa! É sua. Devolve, devolve, devolve. Calma, volta. Devolve. BT, se prepara que eu vou pôr mais uma pro C. Se prepara, BT. Opa. Ah, não. Opa. Volta, volta. Volta, volta. O goleiro vai sair. O goleiro vai dar merda, velho. Pega lá. Pô, o anel é catálico, mano. Saiu, o anel é catálico. Tinha o Nidil sempre em posicionado. Oh, pela alça. BT, BT, eu tô chegando. Tô chegando, BT. Tranquilo, aqui, aqui. Aqui, por cima, pra você. Só bater, só bater. Tá lá, mais um passe. Mais um passe meu. Goool! Vamos! Eu sou meia, pô. Eu sou meia, pô. Os caras me comparavam com o Paulo Henrique Ganso, pô. Agora, fecha a caixinha, fecha a caixinha. Ah, eu quero jogar só esse aqui agora, velho. Ah, eu tô... Puxa vida. Nossa, velho. Que jogo bom, hein? Calma, deixa que a zaga segura. Não precisa voltar todo mundo pra não gastar. Vai entrar um na área. Zaga. Que isso? O boliche quer saber de penalti, não. Vamos embora. Boa, boliche. O dildofono de você é maior que Ganso no auge, velho. Ah, Ganso é pouco, né? Fica no seu, Líndio. Fica no seu. Tô no meu, tô no meu. Tô aqui, ó. Tô no meu. Tô no meu, ó. Ó, alguém tem que avançar ali. Roubei, roubei, roubei. Roubei, 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 roubei. Vambora. Puxa, 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 puxa. É rápido. Puxa, tá. Vai, bando. Vai. Bora, Pras. Joga no BT. Põe na área, põe na área. Golace, Pras. Volta, volta, volta. Recompõe, recompõe, recompõe. Recompõe. Seu orgulho. Sem lembrar muito, ó, o pivôzão aqui. Põe em mim. Relaxa. Mais uma, Pras. Mais uma, Pras. Oh, agora. Tá lá. Abre-se, abre aqui. Pra mim, pra mim. Bateu, bateu, é gol. Vou ficar na sobra aqui. Não, vou entrar, vou entrar na área. Eu sou alto, velho. Eu tenho 1,91, velho. Boa. Sobrou. Tá lá, tá lá. É gol. Boa, Pocah. Vamos. Golaço, Pocah. Uh. Vou marcar agora, vou marcar. Tem oito atacantes do time, né? Eita. Vamos, marca, marca. Não deixa fazer, não. Vai ficar mais difícil agora, viu? Tem essa... Tem esse algoritmo aí. Boa, Favi. Ah, mas também, o que ele deu? Ih, deu pênalti. Ah, alguém fez pênalti. Ah, o que ele fez, ó, Favi? Me trajeu um pênalti. Ó, o goleiro, ó. Pegou. Vamos, Neneka. Ah. É que carrinho na área é meio perigoso, né? Bora, bora. Vou ficar na sobra, vou ficar na sobra. Ó, tem. Tá. Oito atacantes. Boa. Nossa. Eita, mano. Tá subindo muito, viu? Tá. Oito atacantes, né? Ó, boa. Chega, chega. Eu tô na cobertura. Boa. Vai errar. Cheguei, cheguei. 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 Putz, bati no cara. Pega, pega, pega. Vamos bater, vamos bater, vamos bater isso. Tá tomando sopa de garfo, velho. Calma, calma. Pega. Bora, boa. Nossa, os zagueiros estão tudo na terra. É que você não tem tanta velô ainda, né, BT? Pra parte de pra cima. Eu voltei pra não ficar impedido, tá ligado? Sim, sim, sim. Ah, eu perdi o jogo. Boa, FNS. FNS voltou pro jogo no segundo tempo, velho. Tá lá o lançamento. Ah, comigo é assim. Comigo é assim. Olha quem chega. Olha quem chega. Tá aqui embaixo. É aqui, meu filho. Pra fazer. É pra fazer. Ah, valeu. Nice try, nice try, nice try. Um, dois. Um, dois. Vem atrás. Valeu, valeu. Passou, BT? Oi. Beleza, tem mesmo, BT1. Tá, continua. Cara, eu não vou subir, não. Vou ficar um pouco... Tá, eu tô no meio. Isso, vamos povoar e vamos tocar, velho. Vamos tocar, o tempo é nosso. Ó, pulei, pulei a bola. Ó o passo do BT, ó. Olha esse velho... Vou chegar. É, é um laterais. Passou, passou. Meu Deus do céu. Boa! Bora! Perdeu a bola. Que empolgou. Empolgou. Meu olho de sangue. Emocionou. É raiz. É raiz, ela é raiz. Beleza, velho. Ganhamos, boa. Ó lá, 8.2. Boa, valeu. O jogador foi o lindinho. Foi, eu fui. 8.2. Uuuuh, MVP. Uuuuh. Caraca, velho. O papão, o whisky é de boa. Na outra, o lança, meu povo. Igual nem tem vazou. Do baile, nós é amiga. No baile, o nega, a barola. Aperta o balão. Acede, puxa, a frente, solta. Arruma, a mão. Aperta o balão. Obrigado.